São tantas coisas que me fazem pensar De qual lado da vida eu devo estar Pra seres vazios ou vida condor Lutar pela fé ou morrer sem amor O que são sorrisos em um mundo sem cor Olhar para a cruz e não lembrar do que passou Eu vejo a vida perto do fim Existe uma saída Eu vejo a vida perto do fim Existe uma saída Quem se aproxima, seu tempo esgotou Os céus em chamas, vidal sem amor O perdão dos nossos pecados chorou Entregado na cruz A minha dívida pagou A minha dívida pagou A minha dívida pagou Eu vejo a vida perto do fim Existe uma saída Eu vejo a vida perto do fim Existe uma saída Existe uma saída São tantas coisas que me fazem pensar De qual lado da vida eu devo estar Pra seres vazios ou vida condor Lutar pela fé ou morrer sem amor O que são sorrisos em um mundo sem cor Olhar para a cruz e não lembrar do que passou Eu vejo a vida perto do fim Eu vejo a vida perto do fim Existe uma saída Eu vejo a vida perto do fim Existe uma saída Existe uma saída